Kimbo Slice, cujo nome real era Kevin Ferguson, foi um lutador de artes marciais mistas e boxeador que se tornou famoso por seus combates online antes de entrar no mundo do MMA profissional. Kimbo nasceu em 1974 nas Ilhas Virgens e faleceu em Miami, na Flórida. A história de Kimbo Slice começou a ganhar notoriedade no início da década de 2000, quando vídeos de suas brigas em Miami começaram a circular na internet, principalmente no YouTube. Essas lutas se transformaram em uma sensação viral, e sua aparência física imponente e seu estilo de luta agressiva atraíram a atenção da comunidade de luta livre. Em 2007, Kimbo Slice firmou o contrato com a organização de MMA Elite XC e competiu em uma série de combates profissionais. Sua estreia foi contra Rey Mercer em uma luta de boxe em junho de 2007, que Kimbo ganhou por nocaute. Logo, competiu no MMA e ganhou suas primeiras lutas na organização. No entanto, perdeu sua invisibilidade no MMA em 2008 quando perdeu para Seth Petrozel em uma luta que atraiu muita atenção midiática. Essa derrota foi um golpe para sua carreira, mas Kimbo continuou competindo em outras organizações de MMA, como UFC, Striker Force e Bellator. Kimbo Slice também incursionou no mundo do boxe profissional e lutou vários combates nesse esporte. Tragicamente, Kimbo Slice faleceu em 6 de junho de 2016 aos 42 anos devido a um problema no fígado. Sua morte foi um baque para a comunidade da luta livre e para seus seguidores, mas seu legado continua até hoje. Apesar de seus altos e baixos na carreira, Kimbo é considerado uma lenda no mundo das lutas, nas ruas de Miami e no entretenimento esportivo. Para mais histórias incríveis como essa, se inscreva no nosso canal. Não se esqueçam de curtir esse vídeo. Até a próxima!